Bem, o meu nome é Miriam Navarro Fugioca Lima, eu tenho 53 anos e estou aqui em Brasília. Bem, eu tive descolamento de vítreo e esse descolamento foi iniciado da seguinte maneira. Eu comecei a ver pontos pretos até que um dia eu estava num evento e de repente esses pontos pretos se tornaram milhares de pontos pretos. Mas nas duas visões, eu tive nos dois olhos. Aconteceu um episódio de que eu tive um sangramento no olho esquerdo, no meu olho esquerdo, na parte superior da visão. Então eu me desesperei porque eu pensei, eu vou perder a visão. Até que um dia eu estava num supermercado e esses pontos pretos vieram com força total. Mas eles sumiram de novo. E aí eu fui no oftalmologista. O oftalmologista disse que não sabia o que era, mas que queria aplicar o laser, mas eu não deixei. Ele achou até que podia ser lúpus, doenças assim, até câncer. Ele, como ele estava na dúvida, ele disse assim, nós não vamos pecar pelo não fazer. Então você vai tomar os remédios, eu tive que tomar corticoide. Eu tomei anti-inflamatório. Eu sou muito avessa a tomar remédios. Mas mesmo assim eu tomei porque o medo faz você tomar. No momento em que a visão fica embaçada pela primeira vez, eu tive a nítida sensação de que eu ia perder a visão. Então esse medo te aterroriza da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O medo que eu tinha quando aconteceu a primeira vez e a segunda e o derrame, que o derrame foi o ápice do meu medo, né? Porque sangue amedronta qualquer pessoa. Principalmente no olho. Eu também fui a um oftalmologista em Fortaleza, que foi a cidade onde eu morei durante muito tempo. E lá eu fui a um oftalmologista que era referência. Aí ele disse pra mim, você tem descolamento de vítreo. E durante todo o processo, eu comecei a ter muitos problemas diários. Eu, no momento em que eu estava dirigindo, eu não conseguia enxergar o retrovisor esquerdo, porque a minha visão esquerda estava totalmente embaçada. Então eu encontrei o tal do método self-healing. Depois disso, entrei em contato com a terapeuta Tatiana Gebrael. E foi então que eu resolvi fazer o curso dela. Quando você faz o curso, você recebe uma listagem de todo tipo de problema de visão. Mas é uma lista que ajuda todas as pessoas. E é muito fácil, né? É um beabá do problema que a pessoa tem. Mas aí com os remédios não aconteceu nada. Quando eu comecei a fazer os exercícios, aí a mancha começou a ficar... Ela começou a diminuir, né? Ela começou a diminuir, diminuir, diminuir... Essa dificuldade que eu estava tendo no dia a dia, de ver tudo embaçado, na primeira semana dos exercícios, isso começou a mudar imediatamente. Então eu tive a grata surpresa de que em uma semana meus olhos já estavam clareando. O meu foco já estava melhorando. E eu tinha um termômetro, assim. Toda manhã, quando eu me acordava, eu sentava na frente do meu marido. E conforme o tempo foi passando, realmente eu comecei a ver que ele estava ficando mais nítido. E um outro termômetro que eu tinha era o lustre do meu quarto. Então, conforme o tempo foi passando, conforme eu fui fazendo os exercícios, eu fechava o olho e dia após dia eu comecei a ver o lustre aparecendo para mim, né? Ele começou a esvanecer, ele começou a ficar mais translúcido na minha visão. No curso da doutora Tatiana, ela diz assim, Você precisa ter positividade, você precisa fazer os exercícios acreditando que eles vão dar certo. E você nunca pode ouvir de ninguém. Isso não serve para você. Isso não vai adiantar para você. Esse exercício é muito simples. São exercícios que você vai demandar 10 minutos. Então, quer dizer, em 10 minutos faz toda a diferença. No meu caso, fazer em solar é muito eficiente. Para mim, dá muito resultado quando eu faço. Eu faço de manhã e faço à tarde. Eu tive já duas vezes um oftalmologista. E ela disse assim, olha, continue a fazer os exercícios. Porque se eles estão fazendo bem para você, você tem que continuar fazendo. Três meses a minha visão já estava com a mancha totalmente reduzida. E o exercício me dá tranquilidade de garantir que o meu outro olho fique saudável. Mas eu continuo fazendo o teste do luz na hora que eu vou dormir. E quando eu estava com o problema, eu olhava com o meu olho ruim e não via nada. E agora eu vejo totalmente bem também, do mesmo jeito que eu vejo com o olho bom. Eu adoro fazer tricô, eu adoro fazer crochê. Eu continuo fazendo. Olha, eu consigo ver Fonte 8, mas eu consigo ler qualquer coisa. Eu tive uma experiência anteontem que foi bastante interessante. Eu estava numa lanchonete e tinham cartaz com os preços de algumas coisas. Tinham várias pessoas mais ou menos da minha idade na minha frente. Nós começamos a conversar e as pessoas começaram a perguntar. Nossa, eu não estou enxergando esse preço desse salgadinho. Aí eu falei, olha, esse salgadinho custa tanto. Aí eu realmente fiquei contente. O medo acabou. Que às vezes você tem uma luz que te indica assim, faça aquilo. E eu acho que comigo foi assim, faz esse curso. Porque a intuição nesse momento também vai te ajudar. Você tem que ter a intuição de perceber que aquela pessoa que está por trás daquele curso, ela vai ajudar você. E realmente para mim foi tudo de bom. Ela me ajudou. Que você, no final das contas, você vai dizer, nossa, foi muito barato. Mas o exercício é para a vida inteira, mas é como se fosse escovar o dente. Você não vai nem perceber que você está fazendo. E aí o meu depoimento em dizer que antes de fazer qualquer medicação ou de fazer qualquer tratamento invasivo, há uma chance de se curar fazendo esses exercícios. Porque a princípio eles parecem muito simples, mas eles são muito eficazes. E eu sou prova viva disso. Eles realmente fazem efeito. E onde eu vejo alguém com problema de visão, eu posso estar no supermercado, eu posso estar em qualquer lugar, onde for que eu esteja, ou seja, eu digo para a pessoa, olha, você conhece a Tatiana? Então, eu recomendo para os meus amigos, para os meus parentes. E eu só fui aprender isso com o método self-hearing da doutora Tatiana. E aí E aí